Olá, meu povo, tudo bom? Como é que estamos? Sejam bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo, um tema. Prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, né? Qual o tema que a gente vai ver agora? Sandokan. O pessoal não tem mais falado sobre Sandokan, né? Então, a pergunta que me trouxeram é, Liz, como é que tá a situação de Sandokan? Sai ou não sai? Conseguiram resolver ou não? Vai acontecer ou não? Ou não? Então, essa é a pergunta do nosso vídeo, Sandokan com Janjaman. Sai ou não do papel, né? Então, vamos lá ver isso aí. Se você gostar da proposta aqui do canal, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Se desejar também uma consulta particular comigo, é só você entrar em contato com o número do WhatsApp que tá aí na descrição dos meus vídeos, tá? E vamos nessa. Vamos lá. Vamos ver as energias para Sandokan. Vamos ver se realmente esse projeto ainda tá em talto ou não, né? Vamos lá. Sandokan com Janjaman. Como estão as gravações de Sandokan com Janjaman? As gravações não, né, gente? Desculpa. Como estão as negociações para Sandokan. Ainda está em pauta esse projeto ou não? Vamos ver, né? Sandokan com Janjaman. Três de paus, nove de copas e três de copas, gente. Ainda tá, sim, em pauta, tá? Estão tentando fazer acordos, estão tentando parcerias, parece que estão tentando ajudas, né? Aqui o três de paus me fala que as coisas estão a consenso, ou seja, a caminho, né? Encaminhando-se, mas vamos ver concretizar-se ou não. Se vai concretizar-se ou não. Vamos lá, Sandokan com Janjaman. Já abre aqui com a carta do cinco de paus. É, gente. Não tá sendo fácil, não, tá? Tá sendo uma batalha. Esse projeto, mas é algo que, digamos que, tem aí um grupo, né, querendo muito. Deixa eu aproximar um cara. Ai, aproximei demais. E agora eu não consigo desaproximar. Ai, gente, fala sério. Deixa eu ver aqui se tá, depois eu arrumo. Então, aqui, já fiz besteira. Não sei o que eu arranjei aí no celular, que eu não consigo diminuir. Agora eu aproximei demais, mas tudo bem. Aqui me fala de, sim, eles estão... Não é um projeto que tá fora de pauta, tá? Mas existe muita dificuldade, as coisas ainda estão travadas, estão batalhando, lutando, oito de espadas. As coisas estão truncadas, tá? Mas existe uma galera aí tentando, tá bom? O problema é mais financeiro, tá? Existe muito medo de perda de financeira e tal, mas o projeto tá vivo. As de paus, rainha de copas, tá? É algo que quer se iniciar, tem certeza que vai dar certo, mas não tem sido fácil conseguir, digamos... Eu não sei se é parceria, ou se é patrocínios, ou se é investidores no projeto, tá? Mas a três de copas no corte me diz que a energia é positiva para um acerto, tá? Então, sim, sim. Ainda tá em pauta, sim. Estão batalhando aí por esse projeto. Isso aí não saiu ainda do papel, né? Mas eles desejam, sim. Então, o interesse no projeto ainda existe. Vamos ver se Jayaman tá dentro desse projeto, né? Jayaman ainda está dentro do projeto Sandokan? Vamos ver. Vamos ver se ainda está dentro do projeto Sandokan. Jayaman está dentro do projeto Sandokan, sim ou não, Tarô? Sim ou não? Hum... Hum... Olha, gente, ainda não vejo Jayaman ainda focado nisso não, tá? Me parece que o projeto ainda tem uma rainha de pausa. Olha, vamos lá. Qual é o lance aqui? Deixa eu organizar aqui, tá? Porque eu fui fazer uma caquinha de tentar mexer aqui na tela. Eu sei que aí eu não consigo diminuir. Não consigo distanciar. Então, o que que acontece? É... Jayaman está dentro desse projeto? Gente, não, ainda não. Ele espera, né? Uma coisa, quatro de espadas. Ele tem dificuldade de acreditar nesse projeto, tá? Ele acha que tá muito difícil, tá muito complicado. Ele deseja. Cavaleiro de copas, dez copas. Ou seja, o que satisfaz é ele que ele gostaria de realizar, sim. Mas como as coisas não são oito de copas e cinco de ouros, tá? Digamos que ele não, ele não, oficialmente, ele não está dentro do projeto. É como se ele tivesse tido um convite, né? Como eu falo, o cavaleiro de copas é muito agradável para o projeto. Mas aqui, ó, nove de ouros, quatro de espadas. A coisa não aconteceu, tá? É... Não tem aí ainda nada certo, não. Então, assim, sim, ele foi convidado para o projeto, mas o projeto não existe de fato. Estão se tentando, né? Financiamento, dinheiro, patrocínio, não sei o que que é. A coisa ainda não saiu do papel. Então, se não saiu do papel, não tem Jayaman contratado. Tem um convite informal. É isso que eu entendo aqui. Então, Jayaman está dentro desse projeto? Sim e não, né? Ele se agrada do projeto. Ele já foi convidado, mas, né? Vamos ver, ainda não tem nada certo. Então, tá aí. Vamos aguardar, né? Vamos ver. O pessoal está tentando, está buscando, está correndo atrás. Mas ainda não tem nada certo, não. Tá bom? Beijos. Tchau, tchau, gente.